Olá gente que acompanha meu canal Hoje Fazer um presunto Caseiro, artesanal Dentro da Dulcinea Meu motorhome Presunto Verdadeiro só com carne Do pernil suíno Vamos experimentar um pouquinho É bom É bom demais gente Fica delicioso Se você usa Só a carne do pernil É incomparável Neste vídeo Fabricação do presunto Artesanal dentro da Dulcinea Fica comigo Olá gente Estou aqui dentro da Dulcinea Meu motorhome Domingo Curtindo Tom Cruise Missão Impossível Acho que é o 2 Mas Vamos voltar para a charcutaria Vamos fazer um presunto Um presunto verdadeiro Um presunto de pernil Carne de pernil apenas Presunto cozido Meu nome é Darlan Pucci Meu canal é Casa de Pucci Sobre charcutaria E agora estou construindo a Dulcinea Vamos para o presunto Fica comigo Ai que lindo Gente vamos desligar a TV E vamos para o presunto Ok Eu vou fazer Vou usar um quilo de carne De carne do pernil suíno Carne de porco Do pernil Esta aqui é a forma para fazer o presunto Estas aqui são as partes para o presunto Ele deve Durante o cozimento Ele deve ser pressionado Tem um termômetro aqui Eu vou medir a temperatura Quando a carne atingir 71 Graus Celsius Está pronta E tempero Apenas sal Sal de cozinha 25 gramas Que é 2.5% De um quilo de carne E sal de cura Número 1 Para curas rápidas São 2.5 gramas Isto é 0.25% De mil gramas De um quilo Voltei Fazer presunto é simples Aqui eu tenho 700 gramas de carne de pernil 100% carne de pernil As cores são diferentes Porque o pernil é composto De diferentes músculos E cada um tem uma consistência Um sabor E uma cor diferente 700 gramas Aqui eu tenho 300 gramas de carne de pernil Eu separei Total 1 quilo Eu vou Processar Esta parte Fazendo presunto Na Dulcinea Fazendo presunto Na Dulcinea 25 gramas De sal comum De cozinha São 2.5% De um quilo Sal de cura Número 1 Sal de cura Para curas De período Pequeno Cura rápida Aqui tem 2.5 gramas Que é 0.25% De um quilo De carne Misture os dois É apenas isso Não vou usar Nenhuma outra coisa Você pode Se quiser Daí eu vou Colocar Água Bem gelada Mais ou menos Meio copo Vou misturar Muito bem Mais ou menos Um terço Disso Eu vou misturar Com as 300 gramas De carne De pernil Eu vou Emulsificar Isto vai ajudar Quando o presunto Estiver cozinhando Para que Mantenha A forma Correta Que não tenha Espaços Entre O processador Está ligado Na minha Estação De energia Solar Que eu tenho Aqui embaixo Tem as Placas Energia Solar Em cima Da Dulcinea Eu vou Ligar Eu quero Ver Quanto Que Consome Colocar o óculos Que eu não enxergo Nada 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 Consome 290 Watts Hour Ok Fez um Patêzão De Carne De pernil Agora Eu misturo Com As Outras 700 gramas Virou um Patêzão Ok Agora eu adiciono a outra parte da mistura de água com os dois sais. E agora eu coloco uma luva e eu vou misturar isto por mais ou menos cinco minutos continuamente. Depois de cinco minutos coloco na geladeira para que a carne esfria um pouco. Daí eu misturo novamente por mais cinco minutos. Coloco na geladeira para que a água esfrie e misturo pela última vez por cinco minutos. Esse processo faz com que libere a proteína da carne. Isso é a cola que vai fazer tudo ficar juntinho quando estiver cozinhando. Vamos misturar gente. Voltei para a terceira mexida. Uma coisa importante. A carne do pernil suíno não pode ter gordura. Então tem que ser bem limpa uma carne muito magra. A carne do pernil por natureza já é muito magra. Mas você tira toda a gordura. Daí eu piquei em pedaços pequenos. Dei mais ou menos os dois centímetros. E agora você pode mexer com a mão. Pode usar uma colher. Você pode usar a pá da batedeira para mexer também. Por que três vezes? Porque cada vez que você mexe a temperatura vai crescendo. E a gente mexe nesse caso para fazer a liberação da proteína que é a cola. Então você vai mexendo isso por cinco minutos. A carne está bem gelada. A temperatura vai aumentando. O que acontece? Floriferação de bactérias. Então você coloca na geladeira de novo. Espera baixar a temperatura. E daí tira e mexe por mais cinco minutos. Segurança. Esta é a razão. Esta é a razão porque você não fica mexendo continuamente por um tempo longo. Floriferação de bactérias. Então eu vou continuar mexendo aqui. E o próximo passo. Como eu falei. Fazer presunto cozido é muito fácil. Carne de pernil. Pernil. Sal. Sal de cura. Você precisa de uma forma. Vende sim no mercado livre. Esta aqui eu comprei nos Estados Unidos. Normalmente o presunto ele é quadradinho, certo? Se você vai lá na padaria. No mercado. Os presuntos apresuntados são sempre quadrados. Mas eu uso esta forma. Esta forma pode ser feita para fazer o presunto apresuntado. A mortadela. E qual que é a diferença do presunto para o apresuntado? Antes funciona assim ó. Coloquei um plástico. Um pacote plástico de cozimento. Isso aqui é para peru. Açar peru. Açar frango. Costela. No forno. Então. Para facilitar a retirada. E para facilitar a limpeza também. Isso aqui vai em cima. Depois que eu colocar a carne. Pressionando. E daí eu fecho aqui. E aqui tem um termômetro. Quando atingir 71 graus Celsius. A carne está cozida. Eu vou monitorar para ver quanto tempo vai levar. Presunto. Caro. Saborosíssimo. Feito apenas com a carne do pernil. É o que estou fazendo. Presunto verdadeiro. Se você utilizar a carne da paleta. Que é a parte. Que é a pata traseira do porco. Daí você tem o apresuntado. Se você misturar a paleta com o pernil. Apresuntado. E se você misturar. Qualquer carne de porco que você encontrar. E processar. Emulsificar. Fazer um patê. Daí cozinhar. Você tem a mortadela. Fica comigo. Vou continuar. Então terminando de mexer pela terceira vez. Agora eu vou colocar na forma. Que não é quadrada. Vou colocar na parte. Terminado. Terminado. Encher. Vou pressionar. Colocar a tampa. Vou abaixar o termômetro. E colocar na água. Esta água. O fogo está baixo. Tem que estar em torno de 80 a 90 graus Celsius. Se você não tiver termômetro para verificar a temperatura da água. Quando começar a sair fumaça. Não pode ferver. E vai ficar aí cozinhando. Cozinhando. Por umas duas horas e meia. Três horas. Eu vou monitorar. E com o termômetro de cima. Quando a carne atingir 71 graus Celsius. Esta cozida. Fica comigo. 71. Temperatura. Eu troquei o termômetro. Agora vamos desligar o fogo. 71 graus Celsius. Temperatura. Final. Do. Presunto. Desliga o fogo. Desliga o fogo. Voltei. Aqui eu tenho uma bacia com água gelada. Tenho as pedras de gelo. E essas bolsinhas também com gelo. Agora eu vou colocar o. Presunto. A forma de presunto aqui dentro. Isto para que a temperatura baixe rapidamente. Daí eu deixo na geladeira. Também. Para proteção. Segurança alimentar. Eu troquei o termômetro. Porque outro eu não conseguia enxergar. Mesmo com óculos. Este termômetro aqui eu ganhei. De uma companhia do Brasil. Na verdade eles me enviaram. A forma. Para fazer presunto. Inteira. Incluindo este termômetro digital. O nome da empresa. É Sonic System. Eu acho que é em Belo Horizonte. E eles me mandaram a forma. O nome que estava gravado na forma. É Big John Charcutaria. Novamente o nome da companhia. Eu vou colocar na descrição do vídeo. O link da companhia. Sonic System. E o telefone do Instagram. Se alguém quiser entrar em contato. Para ver se eles vendem. E enviam para vocês. Agora vai ficar esfriando. Coloca na geladeira. Desinforma. Experimenta. Fica comigo. Vamos tirar da forma. Para que esfrie mais rápido. E deixar na geladeira. Até que esfrie completamente. E daí vamos experimentar gente. Fica comigo. Ficou rosadinho. E delicioso. E vamos dar um pouquinho para o meu provador oficial. A Piper. Aqui os pedacinhos de. Presunto cozido. Deixa eu cortar uns pedacinhos. Né Piper. Vou cortar um pedacinho. Para ajudar. Vamos ver se ela aprova. Piper prova o presuntinho. Good girl. Piper. 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 Eu acho que ela aprovou gente. Obrigado por assistir. Tchau. 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 Obrigado.